Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Você não consegue nem usar o seu poder gigantes. Nunca irá conseguir proteger a sua família. É verdade. O desejo de proteger algo pode te dar força. Porém, desejar em demasia também pode ser perigoso. Não saber controlar seus sentimentos mais atrapalha do que ajuda. Se estiver obcecado pela vitória, não vai conseguir pensar com clareza na situação e acabará subestimando a verdadeira força do seu inimigo. Parece que ainda não percebeu. Seu poder oculto é surpreendente. Por isso, terá que trazê-lo para fora com o treinamento e fará bom uso dele. Eu tenho razão. Eu nem me dei conta disso. A vitória nunca está garantida. Entendeu bem? Se você perder, o universo será eliminado. Primeiro aceite esse fato. Entendeu? Só depois vença. Entendi. Não precisa se preocupar. Você pode ter se acolhido. Não chore. Você se fortaleceu. Cuide-se, rapaz. Você pode ter se acolhido. Sr. Piccolo. Sr. Piccolo. Sr. Piccolo. Estou muito orgulhoso de você, Gohan. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, 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 oh Oh, 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 oh